Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar algumas inspirações de kits para bebês e para crianças bem pequenininhas aí. Todos os kits que eu montei eu deixei valores para vocês, deixei informações sobre o tamanho das cestas e sacos para poder utilizar. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, quero pedir desde já o seu like, então deixa seu like aí para mim. E caso você esteja chegando por aqui agora e não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações sempre em primeira mão. Bom pessoal, então eu vou mostrar para vocês algumas inspirações de kits infantis. E para começar, a primeira observação que eu quero fazer nesse kit é sobre o laço. Esse laço, gente, ele foi feito com restos de fita, então eu tinha um pedaço da fita verde, um pedaço da fita amarela e eu usei as duas para poder aproveitar e fazer esse laço. Eu achei que ficou super legal porque não deixa de ser as cores aí do mamãe bebê. E nesse kit eu usei a cestinha de madeira de 13 centímetros da Marcenaria Rabelo. Quem me acompanha aí sabe que eu comprei várias para o final... Eu fiz investimento nas cestas de madeira para poder vender para os clientes que queiram adquirir. E aí eu usei a cestinha de 13 centímetros. Aqui eu coloquei a água de colônia miniatura 50 ml. Essa ela não vinha lacrada, por isso que eu abri e coloquei aqui ao lado de fora. Um sabonete em barra e um saquinho de lenços umedecidos com 16 unidades. Eu vou deixar aparecendo aí de lado o preço sugerido desse kit. E também vou deixar aparecendo o preço sugerido do mesmo kit na versão de cesta de papelão. Porque eu também vou ter essa opção para cliente. A opção da cesta de papelão... A diferença de preço é excluindo aí a cesta de madeira. Então eu vou ter as duas opções para as clientes. Uma dúvida que surgiu aí depois do último vídeo foi se eu entrego dessa forma a cesta. E não, eu não entrego dessa forma. Eu coloco essa cesta no saquinho de presente. No caso, a cesta de 13 centímetros é no saquinho 25 por 37. E esse kit eu ainda coloco na sacola plástica, que é aqui da loja, que é a que eu entrego os presentes. Então o presente ainda vai o saquinho e a sacola para cliente poder carregar. Aqui está a nossa segunda opção de presente. Nessa opção eu coloquei o shampoo, condicionador e a mini colônia de 50 ml. Essa cestinha é uma cestinha de 15 centímetros, também da Marcenaria Rabelo. Eu optei por colocar esses produtos todos fora da caixa. Lembrando que esses produtos, eles não têm a caixa lacrada. O que é a caixa lacrada? É essa caixa que vem com plastiquinho, tá? Então, esses produtos aqui que vem lacrado, como por exemplo, a água de colônia de 100 ml, esses eu não costumo abrir. Agora, esses daqui que não é lacrado, que a caixa não vem com lacre, eu até abro às vezes para poder montar o kit. Então aqui eu montei esse kit de banho, shampoo, condicionador e água de colônia. Eu também vou deixar aparecendo aí ao lado para vocês o preço sugerido desse kit. O preço sugerido nessa cestinha de madeira e o preço sugerido em uma cesta de papelão normal, também. Lembrando que esse kit, ele tá na cesta de 15 centímetros. Essa cesta eu também coloco no saco. O saco para essa medida de cesta é 30 por 45 e eu também finalizo com laço e também entrego em sacola plástica, tá? Então, esse daqui foi aí o outro kit de mamãe e bebê. Esse kit, ele é muito parecido com o primeiro kit que eu mostrei para vocês. A diferença aqui, eu troquei o lenço umedecido pelo hidratante de 200 ml. Nesse caso, eu estou usando a cesta de 15 centímetros, porque a de 13 era bem pequenininha. Então, eu troquei somente o hidratante pelo lenço umedecido. Eu fiz essa troca. Tem as pessoas que preferem o hidratante. Então, aqui vai ser o kit um pouquinho mais caro também. Vai ser aí a segunda opção, um pouquinho mais cara. O bom da linha mamãe e bebê é que tanto para meninos como para meninas, também é presente para a mãe, no caso. Também é presente para o pai. Eu tenho muitas clientes que compram para presentear os pais, não só as crianças. E esse kit, também vou deixar aparecendo aí de lado a sugestão de preço para vocês. As duas sugestões de preço com a cesta de madeira e sem a cesta de madeira. Eu vou até montar esse daqui fora da cesta para vocês poderem entender como que seria esse kit aqui na cestinha de papelão. Então, aqui está a opção. Quando eu digo cesta de papelão, eu realmente estou dizendo cesta de papelão, que no caso é essa daqui que eu mesma produzo. Eu já ensinei aqui no canal como fazer. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha aí no box de informação do vídeo para vocês poderem conferir. Eu vou deixar o link do vídeo em que eu ensinei a fazer essa cestinha. Essa cesta eu embrulho no papel de seda. No caso aqui, olha, está embrulhadinha no papel de seda. A cesta de papelão, eu praticamente não cobro no kit, tá? Ela não é cobrada. Por isso que dá essa diferença de preço. A diferença de preço, basicamente, aí é da cesta de madeira. E eu costumo fazer as duas opções para os clientes, para que os clientes possam escolher qual das duas eles preferem. Então, a diferença é a cesta de madeira. Tem cliente que faz muita questão de entregar na cesta de madeira, porque é muito mais bem acabada, muito mais bonita e serve para algo depois. E eu também tenho as clientes que não fazem o mínimo de questão, preferem entregar na cesta de papelão, para que a pessoa que ganhar possa jogar fora e ficar somente aí com os produtos. Então, foi assim que ficou a opção na cestinha de papelão. Também pensando aí em presentear crianças, bebês. Esse kit eu quis incrementar um pouco mais, então eu coloquei o ursinho. Eu estou bem em falta de ursos aqui. Eu vou comprar assim que eu for para São Paulo no próximo mês. E aí eu coloquei esse coelhinho, que ele foi da Páscoa, mas acabou que não tem nada escrito de Páscoa nele. Então, eu usei esse coelhinho. Coloquei o shampoo e o condicionador, ambos nas caixas. Então, as caixas estão aqui atrás. E aqui também coloquei a água de colônia miniatura com a caixinha. O shampoo e o condicionador estão dentro da caixa. Aqui eu coloquei a água de colônia por fora. E coloquei o sabonete. Esse sabonete, ele veio junto com a água de colônia. Por isso que eu aproveitei ele. Mas eu também poderia estar utilizando aí o sabonete que vem nas caixinhas. Então, eu poderia estar abrindo uma caixinha e espalhando os sabonetes aqui em volta. Eu achei que esse kit ficou muito lindo. Ficou bem completo. Para aquela pessoa que quer presentear mesmo no final do ano. Quer presentear uma mãe grávida. Uma mãe que acabou de ganhar neném. Sabe? Um recém-nascido. É um super presente. É um kit que ficou um pouquinho mais caro. Eu vou deixar o valor aparecendo aí para vocês. Mas, apesar de ter ficado um pouquinho mais caro. Eu também acho que ficou assim, bem em conta. Considerando que produtos da linha Mamãe Bebê são um pouquinho mais caros. São produtos muito bons. São próprios para recém-nascido. Inclusive, recém-nascido. Realmente recém mesmo, assim, do dia. Já pode utilizar. Então, olha aí. Ficou um kit super bonito. Bem completo. O que vocês acharam desse kit? Esse kit aqui, no caso. Como ele está mais completo. E ele é mais bonito. Ele foi montado pensando em ser algo mais bonito. Esse daqui eu não terei a opção mais barata na cesta de papelão. Até porque não fica tão bonito assim. Então, esse daqui vai ser dessa forma. Essa cesta que eu utilizei é a cesta de 20 centímetros. Então, ela é uma cesta maior. E a medida do saquinho dessa cesta é 45 por 59. Mais uma inspiração de kit infantil. De todos os kits, eu praticamente vou ter um de cada. Mas o kit que eu mais vou trabalhar vai ser esse daqui. Que é o kit que eu investi aí mesmo para o final do ano. Água de colônia, 50 ml, com sabonete. E eu vou ter a opção com lenço umedecido e sem lenço umedecido. Essa vai ser a opção que eu mais vou ter aí disponível para os meus clientes. E eu vou ter a opção com lenço umedecido e sem lenço.